Oi gente, tudo bem? Eu nem te conto que hoje eu tô com mais um vídeo aqui de comprinhas da Shein, né? Da Shein. Ultimamente eu sei que eu só mostro compras da Shein, gente, mas é que eu comprei muita coisa, chegou muita coisa bacana. Eu amo assistir esse tipo de vídeo, né? Porque eu gosto de comprar lá, então eu gosto que as pessoas mostrem, né? O que elas compraram, caso me interesse, né? Eu vou lá e procuro. Então eu acho muito legal ver da mão das pessoas, né? Quando elas recebem as coisas. Então por isso que eu tô mostrando pra vocês, né? As coisinhas que estão chegando pra mim. Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês é uma blusinha que chegou hoje. É uma blusinha bem bonita, tá? Deixa eu mostrar pra vocês. Tava na oferta relâmpago, ela tava por R$18, né? Ultimamente eu só tenho comprado blusinhas da oferta relâmpago, né? Porque eu tô fazendo um estoque bem grandinho de roupa. Troquei bastante, gente. Praticamente eu troquei meu guarda-roupa inteiro comprando roupas assim, né? Algumas eu compro sem estar na oferta relâmpago, quando eu quero muito. Mas tem muitas na oferta que eu adorei. Então assim, eu tô comprando bastante blusinha assim, baratinha, né? E consegui trocar o meu guarda-roupa, tá? Olha só. Essa aqui é uma camiseta preta, básica. Eu uso, na Shein, eu uso a 3XL, né? Que foi a que eu me senti bem. A 2 ela dá em mim. Mas eu gosto de roupa folgada, tá? Então por isso que eu compro 3. A 4 eu já comprei, ficou muito, muito folgado. Tive que mandar apertar. Então assim, a 3 eu me encontrei nesse número. Então dá super certo. Essa aqui, gente, ó. É esse gatinho aqui. Olha que bonitinho. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. É um gatinho cheio de cogumelo. Só me lembrou o gatinho da Alice, né? Com aquele cogumelozinho lá, meio estranho. Mas, enfim, gente. É fofinho. Gostei, né? É todo em tom de marrom e bege, ó. A estampa, né? É aquela estampa brilhosa, assim, platificada. Né? E aí eu achei bonitinha. Então essa tava por R$18,00 no dia. E aí eu comprei uma. Tem várias outras blusinhas, assim, pra chegar. Inclusive tem uma do Peru, né? Que vai chegar, vocês vão ver. Que eu comprei um peruzinho também. Agora eu deixo mostrar pra vocês as outras comprinhas, tá? Nessa comprinha eu separei. Não coloquei nada de chaveiro, né? De coisa de cabelo, assim, acessório. Porque eu já fiz outros vídeos mostrando só esse tipo de coisa, né? Que chegou muita coisa nesse sentido. Bom, gente, ó. Veio algumas canetinhas de material escolar, né? Então a primeira que eu vou mostrar pra vocês é essa daqui. Que é a canetinha de patinete. Olha que fofinha. Eu sempre tive vontade de comprar essa canetinha porque eu sempre vi ela lá no Shopee, tá? E aí eu nunca comprei. Agora decidi comprar. Ela abre aqui, ó. Ela... Eu acho que não é em gel, gente. Eu acho que não seja em gel. Deixa eu ver se eu tenho algum papel pra arriscar aqui pra vocês. Olha só. Eu vou colocar aqui, ó. A cor dela é azul. Geralmente essas canetas, a maioria vem preto, né? Só que, ó. Ela não é em gel. Eu acho que ela é esferiográfica. Mas sem problema, né? Que também tem refil pra trocar essas canetinhas, né? E aí elas são bem bonitinhas. Ela fica em pé, sim. Só que você tem que achar a posição. Ó, por sorte, né? A posição que eu coloquei, ela ficou em pé. Mas sem hora que ela cai, assim, né? Mas é bonitinha. Então eu peguei três unidades dessas canetinhas. Se eu não me engano, ela estava R$4,99. Eu acho que era isso, tá? E acho que estava na oferta... Tem uma oferta lá. Eu acho que ela era R$5,99 e estava R$4,99. Alguma coisa assim, gente. Eu sei que eu peguei três, né? Desse modelo aqui. Aí de canetinha ainda, eu peguei essa daqui, gente. Ó, essa aqui é um parzinho com duas canetas de abacaxi. Olha, as duas são iguais. Elas são bem pequenininhas. Deixa eu mostrar ela pra vocês em relação a uma caneta normal. Olha só, tá? Uma caneta Bic Cristal. Ela é bem baixinha, né? Bem menorzinha. E aí, gente, ela tem quatro cores que podem enganar você, né, gente? Você vê aqui o rosa? Não é rosa, gente. É vermelho. Olha só. Deixa eu virar aqui pra vocês verem, né? Ó, é vermelho. Esse aqui que é o rosa, né? E aí tem esse aqui, que é tipo uma cor meio que grafite, não, gente. Como é que se diz? Tipo um caqui, sei lá. É uma corzinha meio de... Não sei dizer. Mas é a preta. Essa daqui é verde. Ó, é as cores tradicionais da Bic, quatro cores. E a azul. Ó, são quatro cores de tinta. E eu achei elas bem bonitinhas, tá? Bem interessante. Bem diferente. Vem um kit com duas, mas eu vou colocar na lojinha, eu quero colocar separado, né? Quem vai querer comprar duas canetas iguais, né, gente? Eu mesmo não queria. É... Esse daqui eu achei muito bonita. Eu comprei quatro kits desses, só que dois foram cancelados. Eu não sei porquê. E aí só vieram esses dois. E eu achei tão bonita essa caneta. Ela vem nesse estojinho aqui. E ela tem... Eu achava que era um casal, gente. Ó, mas é igual. A mesma que vem, são duas iguais, ó. Achei que era um casalzinho. Aí essa aqui, ó, veio esse menino. Tá? Assim. E ela é uma caneta em gel. Essa em gel, ó. A pontinha tá fechada. Tá vendo, ó? Olha a diferença, né, gente? Em gel, ela risca bem forte. Então, essa aqui risca no preto. Tá? E veio com essa estampazinha. Só que veio duas. Eu não vou vender junto, assim. Né? Se for vender, eu vendo separado. E eu quero uma dessa pra mim, com certeza. Aí essa aqui já é um outro diferente, ó. Esse parece um menino meio que endiabrado, ó. Tem um chifrinho ali atrás dele, né? Mas é a mesma coisa. Também deve ser preta. Deve ser a mesma escrita, né, gente? Ó. É assim. De gel preta. E aí, eu gostei daquele outro menininho, né? Acho que eu vou pegar um daquele pra mim. Esse aqui eu não gostei muito, não. Né? Mas é bonitinhas. São bonitinhas, né? Elas são bem compridas, ó. Então, vieram nessas bolsinhas. Aí, eu peguei ainda de caneta. Essa daqui, tá? E essa caneta é bem bonita. Eu tinha uma dessas, né? Acho que há muitos anos atrás. Que eu tinha ganhado do meu tio. Quando ele trouxe pra mim esse presente. Acho que ele foi pro Rio. Aí, trouxe. Alguma coisa assim. Naquela época, gente. Essas canetas eram caríssimas. Hoje em dia, né? Depois que a gente tem a Cheinha, a Shopee, o AliExpress. A gente consegue mais acessível, né? Eu não lembro se ela foi nove, dez reais. Alguma coisa assim. E aí, essa também. Esferográfica, né? Vocês giram aqui assim, ó. E ela, no caso aqui, ó. Na cor preta, tá? Deixa eu ver se eu... Não. Tá? Na cor preta. Então, eu peguei essa dourada. Você não tem a opção de escolher. Mas eles podem te enviar. Dourada, prato ou rosê. No meu caso, veio a dourada, tá? Então, é ruim quando a gente não pode escolher, né? Porque, às vezes, você quer uma cor específica. Mas, enfim, gente. É muito, muito lindinha. E essas aqui também eu vou estar usando na lojinha, tá? De caneta, gente. Acabou. Agora, vamos mostrar outras coisas. Eu peguei esponja. Gente, esponja é uma coisa que está no auge lá nas ofertas relâmpagos, né? Tem bastante esponja. Essas aqui, elas foram as mais carinhas que eu vi lá. Que elas estavam... Acho que era R$9,00. Ou era... Ou era R$8,99 ou era R$9,99, tá? Com duas esponjas. Mas, são esponjas muito boas. Olha só. O material é muito gostoso, macio. E ela tem aqui, ó. Pra você, né? Colocar aqui o dedo, né? E passar. Muito legal, gente. Vem duas esponjas, ó. Quatro na cor branca. Com bege. Não, branca elas são todas, né, gente? É quatro na cor bege. Quatro na cor azul. E quatro na cor rosa. Tá? Então, eu estou precisando de esponja. Preciso jogar as minhas foras. E as que eu tinha boa, a Helena rasgou todas, gente. São aquelas que vem no pó. Então, ela puxou e rasgou. Aí, né? Eu vou trocar. Só que tem muita esponja, né? Então, assim, provavelmente eu vou estar fazendo saquinhos também pra pôr na lojinha. Eu vou ver como é que eu faço, gente. Dividir, tá? E vou pegar algumas pra usar e pra minha mãe também. Fora que eu comprei bastante esponja. Vocês vão ver nos vídeos mais na frente. Várias esponjas dessas aqui que eu fui pegando nas ofertas relâmpago, tá? E aí, vamos lá. Isso aqui, gente, é uma... Pra decorar a unha, né? Mas eu não faço unha assim de... Aliás, vocês estão percebendo, né? Não uso unha decorada, unha dessas coisas. E eu tinha comprado achando que dava pra aproveitar as pérolas, pra fazer em algumas coisas. Só que eu achei que fosse pelo menos maiorzinha. Gente, isso aqui é muito, muito, muito pequena. Mesmo assim, ainda dá, tá? Ainda dá pra usar de decoração em alguma coisa. Só que como foi bem baratinho, aí eu decidi pegar assim mesmo. Eu não lembro se foi dois e pouco, essa caixinha. Mas eu sei que foi baratinha, tá? Então eu peguei, ó, duas unidades aqui, tá? É bom sempre guardar, né, nas coisas de artesanato. Vai que, né? Outra coisa, né, que eu comprei. E aí eu achei que eu tava fazendo um parzinho, né? Um joguinho do que eu já tinha comprado antes. Mas eu me enganei. Foram essas colherzinhas aqui, ó, de donuts. Muito fofas, tá? Eu já tinha comprado, acho que eu já tinha mostrado em outro vídeo. Só que era um garfo e uma colher. E eu achei que tava comprando novamente o mesmo. Um garfo e uma colher. Só que aqui vieram apenas duas colheres, né? E os outros lá, o donuts é mais clarinho. Mas por isso não, né? Porque aí tem toda cor. Só que ela é um garfinho com uma colherzinha. Agora eu vou comprar mais um par desse aqui. Pra fazer os quatro. E vou comprar mais um parzinho do outro, né? Vou procurar. Então, gente, eu não lembro exatamente quanto foi. Se foi R$8,00. Tá? Acho que é R$7,99. Alguma coisa assim R$7,90. Esse par de colherzinhas. Eu achei muito fofo, né? Pra usar assim na hora do café. Achei muito fofinho. Eu tinha falado, gente, que não tinha bijuteria nesse vídeo. Mas eu esqueci que isso aqui são bijuterias, né? Eu já mostrei pra vocês um em outro vídeo. Tinha chegado, né? E agora, hoje chegou mais dois. E eu acredito que eu tenho mais pra chegar. Essas pulseiras estavam na oferta relâmpago. E vem nessa caixinha maravilhosa. Tá? Vermelha. E são pulseirinhas, ó. Pulseirinhas bem bonitas. Tá? Né? Essas bijuterias assim. E vem na caixinha, gente. É muito linda. Muito linda mesmo, tá? Pra você presentear, então. É divina. Então, eu já tenho três dessas aqui. Essa outra é igual, tá? Mesma coisa. Olha, a outra que eu falei já é essa aqui, ó. Então, já são três caixinhas dessas aqui. Se eu não me engano, tem mais ou menos, eu acho que, duas pulseiras dessa pra chegar, tá? É, outra coisinha que eu comprei. E também dá pra chegar mais uma cartela dessas aqui. São esses adesivos. Eu nem abri pra olhar ainda, pra conferir. Eu sei que eles são transparentes, tá? E eles são adesivos de coração. Eu queria adesivos que eu pudesse usar na lojinha pra embrulhar presentes. Só que lá tem vários de agradecimento, com thank you, né? Várias coisas assim, palavras, né? De obrigado pra você, só que tudo em inglês. Eu acho que não faz muito sentido eu colocar na minha lojinha etiquetas em inglês. Então, eu tava procurando algumas etiquetinhas assim, que fosse só coração, carinhas, essas coisas assim, e eu pudesse usar sem problema. Aí, eu achei essa opção aqui com 100 adesivos, né? Essa aqui é na cor rosé, e eu comprei também um kit desse aqui, uma cartela dessa na cor dourada, que tá pra chegar ainda. Então, gente, ó, eu sei que é transparente porque eu vi lá, ó. Muito lindo, gente. Muito perfeitinho demais, tá? Então, assim, eu comprei pra usar em presentes, gente. Eu tô investindo bastante, pesado mesmo, na infraestrutura dessa lojinha, em mercadoria, em coisas que eu posso usar pra depois, quando eu começar, gente, começar já com o pé direito, tá? Então, assim, eu lembro que foi, acho que esse aqui foi R$7,99, essa cartela aqui, com 100 adesivos. Então, peguei essa e tô esperando chegar a outra. Outra coisa que eu comprei também, que é investimento, né? Pra lojinha. Foram esses sacos aqui, gente. Esse aqui é um kit, ele tava na oferta relâmpago no dia por R$11,00, tá? Com 50 sacos. Eu achei o preço muito bom e aí eu decidi pegar. Porque eu acho, se eu não me engano, esse aqui custa R$18,00 ou é R$20,00, tá? No preço normal. Nesse dia tava por R$11,00. Então, são 50 sacos desses aqui, de três tamanhos diferentes. Eu acho que são três. Ó, esse saquinho aqui, que é o menor de todos, tá? Aí temos esse aqui, que é o médio, e esse aqui, que é o grande, ó. Deixa eu botar um de cada pra vocês verem a diferença no tamanho. E aí, o legal desse saco, gente, é porque eles são transparentes, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu vou abrir aqui, hum, e vou colocar alguma coisa aqui dentro, pra vocês verem com que destaca, né? E aí, ó, ele é transparente, gente, ó. Tá vendo? Ele é furta-cor a parte de dentro, mas aqui é transparente. Então, como eu falei pra vocês, que eu comprei vários chaveiros, várias bijuterias, né? Eu acho que a forma como você embala ela pra oferecer ao teu cliente, eu acho que é muito importante, né? Então, as pessoas gostam de uma coisa com boa aparência, né? De uma coisa bem, é... não amassada, uma coisa bonitinha. Então, eu achei que esses saquinhos vão valorizar o meu produto. E aí, eu decidi pegar, tá? Então, ó, tem uns 50 saquinhos pra começar, né, gente? Acho que já vai... é... dá pra mudar, né? Dá pra colocar bastante coisinha de início, tá? Então, gente, essas foram as comprinhas de hoje, da Shein. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aí aquele like. Se inscreve no canal se vocês ainda não são inscritos. Beijo grande. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho